Uma professora universitária trans dançou um funk em cima de uma mesa durante uma... Você viu isso? Mas e só a foto? Era uma trans? Era uma trans, sexual. E aí todo mundo caiu de pau em cima da comunidade de trans. Aí eu tô falando que não sou trans, sou homem, sou gay, assumido. A gente não pode também culpar e apontar todo mundo, tá? Por conta do que uma fez. Ah, sem dúvida. Mas essa galera... Olha aí, essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Por quê? Diga lá, fala pro pessoal. É bem boa, viu, cara. Eu não conheci, entrei pra jogar nessa daí, porque eu jogo quase todos pra ver qual é. Porra, é bem legal essa seguro bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas porra, essa casa é bem legal, viu, cara. Cara, eu gosto e assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a seguro bet. É a mais alta. É a mais alta. É a mais alta. E tipo assim... Tá regulamentada. Tá regulamentada. E além disso, por isso, por ela ser uma casa mais nova, ela paga muito bem. Então não vai usar o dinheiro da tua grana que você precisa pra... É, não ser otário. É. Só não ser trouxa. É, só não ser trouxa. Mas olha só, você me perguntou como é que foi lá na Disney, né? Quer dizer, foi lá a minha viagem. Pra quem não sabe, eu estava na Disney, entrevistei até o Monarca e o Riga Perrone aqui. Foi uma ótima viagem. Mas eu pude perceber que nos parques da Disney, a lacração fica de fora. Beto Cardoso. Beto Cascado. Cardoso, né? Beto Cascado. E o que explica, por exemplo, a Disney querer fazer um remake de Branca de Neve e os Sete Anões, sem anões. Aí depois todo mundo caiu de pau, aí botaram um anão pra fazer computação gráfica e um anão vai fazer sete anões, né? Mas vai ser uma coisa de computação gráfica lá, mais parecida com os anões do próprio desenho. Mas antes a ideia nem era essa, né? Antes a ideia era branca de neve da diversidade. Era cada um de uma cor, de um tamanho. A própria Branca de Neve não é muito branca, né? E não é mais bonita que a bruxa. Não é mais bonita que a bruxa. Então se a bruxa falar... Isso é um reflexo da Agenda Woke? Então, é isso que eu te perguntar. É um reflexo da Agenda Woke. Agenda Woke está, na sua opinião... Tudo bem, a gente presta a ver mais um filme clássico ali da Agenda Woke, mas, por outro lado, a gente tem os parques da Disney, onde essa lacração fica de fora. Você vê Príncipe com Princesa, você vê os Sete Anões. Tudo bem que a Disney já não bota mais os Sete Anões pelo parque pra você bater foto. Eu lembro de uma vez que eu encontrei os Sete Anões lá, até perto de onde tem o... A Montanha Russa dos Sete Anões. Mas, hoje em dia, você não acha mais. Mas, por exemplo, naquele... Você já foi lá, né? Naquele show Fantasmic, que é um dos melhores shows, aquele show na água, no final tem aquele passeiozinho de barco e aí estão lá os Sete Anões, está lá a Branca de Neve, o Príncipe, que hoje em dia seria considerado abusador, né? Porque beijou uma mulher dormindo, desmaiada e a fez casar com ela. Com ele, o cara, né? Tipo, nem conhecia, deu um beijo, acordou, ah, eu casei, né? Hoje é muito problema. Está muito chato. Pois é. Está tudo muito chato. Eu sou ronzinhoza por isso. Eu acho tudo muito chato. Não, eu também acho. E quando eu começar a falar, por exemplo, eu vou falar uma coisa que... Pode falar. A Giovanna e o Benk, quando lançaram a Pequena Sereia, que colocaram uma Pequena Sereia negra, não sei se eu vou falar preta ou negra, porque a gente não sabe mais o que falar também. Hoje ele botou a tatuagem pra jogo. Não, é, então eu tenho que responder. Olha, já vou botar papo. Eu só queria vídeo de manga comprida. Não sou nada disso, eu sou só uma pessoa que é feliz. Olha só. Quando a gente fizer a Pequena Sereia, que colocaram uma Pequena Sereia preta, eu acho que quando você usa essa pauta pra dizer que você quer fazer, quer mostrar que a menina preta também tem as suas referências como uma princesa e tal. A gente já tinha a Diana, que era a princesa e o sapo. E todas as crianças ruivas que adoravam Ariel e eram branquinhas, com cílios transparentes, com cabelinho vermelho, que deixaram de ter Ariel como uma princesa que era pra elas, com esse lançamento da Disney, eles não pensaram em nada disso? Eles não pensaram que eles estavam deixando órfãos também, essas meninas ruivas? Aí, ah, mas tem a Valente. Mas a Valente não é uma princesa, estilo princesa da Disney. É, é verdade. Toda menina que... Você vê que você tem filha? Tenho filho. Só filho. Eu tenho sobrinhas. Todas as minhas sobrinhas, eu tenho duas, quiseram fazer festinha da Ariel, da Pequena Sereia. Da Ariel do desenho, lá atrás. Aí você coloca como uma referência a Pequena Sereia Preta. Mas eles não colocaram as características de uma mulher negra na raiz. Não. Eles colocaram cabelo implantado. Se você quer fazer referência a uma mulher negra e que uma princesa pode ser linda de cabelo curto, por que tiveram que botar aplique? Por que o aplique dela era liso? É verdade. Faz sentido. Estou falando alguma besteira? Não, não. E aí quando a gente fala isso, a gente é preconceituoso, a gente é a pessoa que é privilegiado, que nasceu branco. E eu acho que isso tudo está estragando o mundo, Rafa. Isso está estragando o mundo de uma tal forma. Aí quando você vê artistas aqui do Brasil também, como a nossa queridinha, a Rainha dos Baixinhos, que começa a levantar a bandeirinha, a bandeirinha, e falou essa semana aí para a Jojo, decepção, decepção é a senhora, decepção é a senhora. Calma, não vamos atropelar. Não consigo, quando eu falo o nome dessa mulher, já fico nervoso. Não, não, a gente vai falar sobre ela. Por conta da quantidade de asneiras que tem saído da boca dessa senhora. A gente vai falar dela, eu só estou falando assim, vamos organizar aqui a pauta, porque senão fica difícil. Mas eu estou falando assim, você, por exemplo, para quem não conhece o Beto, é um jornalista gay, assumidamente gay, e de direita, vejam só. E com muito orgulho. Sim, sim, e que hoje não existe mais direita, só existe extrema direita, né? Então vejam, é um... Paus e pedras. É um jornalista gay de extrema. Vai ele, vai ele, veja bem, nada contra, tanto que estamos aqui juntos. Ó, mas você conhece muito... Não tem nada contra, eu tenho um amigo gay. Não, não, tudo bem. Aí tu falou, ah, ah, paus e pedras, mas o Flamengo também adora uns paus e pedras. Peraí, cara, o cara vai atropelar umas coisas, calma, calma. Estou soltando, eu tenho que me vir livre de isso. Tá bom, calma, a gente vai falar de Flamengo também hoje. Tudo isso está consumindo. Mas é que, cara, eu fiquei impressionado, não foi só o único caso que eu vi, sabe, de coisas assim que não... Porque assim, por exemplo, eu vi até o pessoal do Linhagem Geek, que tem um canal de nerdice, que fala que é antilacração, não sei o que, e fala sobre essas coisas. Eu postei no meu Instagram, eu imagino que eles tenham visto, através de outras pessoas que repostaram no meu story, sobre isso, assim. Não os parques, você não vê alacação, você vê a Branca de Neve, aliás, todas as... Não é rentável, né, Rafa? Não é, mas por que bota no filme, porra? Por conta da agenda. Mas, caraca, mas é isso, eu não consigo entender como a agenda pode ser mais importante que o lucro, porque não dá lucro. A gente vê filmes da Marvel que estão lacrando, todos tendo prejuízo. A gente viu Wolverine e Deadpool que não lacrou, porra, um bilhão e meio de dólares, sabe? Aí você vê, porra, a Marvel, né? Qual foi o filme que eu assisti semana passada? Semana passada, semana retrasada, que colocaram lá uma fala neutra no filme. Uma das atrizes fez questão de falar, o cara chamou de ela, ela falou, é elo. No meio de um filme, um filme de ação, um filme com... Era filme ou série? Filme, no cinema, eu fui assistindo no cinema, esqueci o nome do filme, por causa do Alzheimer. Não, eu vi isso na série do... Não, aí a detetive criticando o assistente, porque ele estava falando alguma coisa, ela falou, por que você só se repere a caras, caras, não é caras? Aí ele, ah, desculpa, elo, não sei. Sabe, fez questão de colocar uma fala que o maior tiroteio, o maior guerra comendo solta no filme, e você vem falar, elo. Vai tomar, porra. Não, é. E assim... Eu me nego, eu nunca vou chamar ninguém de elo, desculpa. Nem eu. Se o cara, o nome dele é Pablo Vittal, ele quer conhecer... Ah, Pablo Vittal, ok, a gente até respeita, mas... Mas também o cara tem que respeitar se o cara confundir e falar, ô, Pablo Vittal. Foi o que eu falei naquele dia. Foi, exatamente, era a coisa correta. Mas assim, é impressionante, cara. Na Disney, as princesas são lindas, lindas, não tem princesa feia, né, como estão... As seleções das meninas, das atrizes que vestem as princesas, elas são impecáveis. Impecáveis. Uma cintura fininha. Não tem esse negócio de, ah, o padrão é Thaís Carla. É. Vou botar a princesa com o padrão Thaís Carla para representar. Não, exatamente. E, por exemplo, você citou o caso da Pequena Sereia. A menina, acho que é Hailey Bailey, né, super talentosa. Maravilhosa, de verdade. Canta pra caramba, não é uma grande atriz. Mas ela é maravilhosa. Mas é, canta muito bem, interpretou legal. Sabe, por que botar esse papel da Pequena Sereia para ela? Não botar para uma outra pessoa. Aqui, colocaram um príncipe adotado, o rei, que era o pai do príncipe, virou uma rainha. Preta, um príncipe mais branquinho, mais clarinho, né, uma rainha preta. Sim, sim. Um príncipe mais branquinho, que se apaixona pela sereia, que é preta, com cabelo de implante alisado. Não, e o filme... Distorcem tudo, acabam com a memória efetiva que a gente tem da primeira versão. E a gente cresceu com isso. Imagina, é o mesmo que botar agora, tirar um conto do Hans Kirstenander, do Pequeno Patinho, e botar o Pequeno Patinho gay. Ao invés de ele ser rejeitado porque ele era feio, porque ele era gay. E aí, claro, a gente está falando de uma situação, assim, em que trocaram a etnia da personagem. Ok, mas você, como uma pessoa homossexual, quando você vê esse tipo de alteração, como você mesmo falou aí, do cara que virou uma mulher, não sei o quê, isso não te incomoda? Você não acha que, por exemplo, isso atrapalha mais do que ajuda a ter respeito? Porque tu vai esgoelando as pessoas para empurrar a boca dentro. O respeito, ele tem que ser inerente. É ser humano, irmão. Não importa se é gay, se é preto, se é branco, se é mulato, se é puta, se é amputado, se não é. Tem que respeitar porque o cara é ser humano. É só por isso. Aí vamos falar, mas se a gente não fizer no respeito, é muito fácil você falar aberto. Mas na hora não vão respeitar. Porra, como é muito fácil você é gay, cara. Se você afronta, se você afronta, você não vai conseguir respeito. Não vai se afrontando que você vai conseguir respeito. Ah, eu volto a dizer aqui, eu nunca fui xingado numa rua. Nunca. Nem em colégio, nem em faculdade, em lugar nenhum. Nunca. Pela postura que eu sempre tive. Sou xingado hoje em dia na internet. Não, mas aí é por causa da opinião, é. Agora, nunca, pela minha postura, sabe? Tem gente que acha que eu não sou gay. Aí fala assim, se esconde. Não, eu não me escondo não, eu sou esse cara. Cara, eu não tenho que botar uma blusa rosa e sair com os pompons da Xuxa balançando pelo meio da rua pra falar, eu sou gay, eu sou gay, me respeito e me respeito. A pessoa tem que me respeitar pelo que eu sou, pelo Beto que eu sou, pelo homem que eu sou. Ser humano, claro. Ser humano que eu sou. O que eu faço dentro de um quarto, de quatro paredes, respeita a mim e a pessoa que estiver comigo. Fora isso, e as pessoas têm uma necessidade, hoje os gays têm uma necessidade muito grande de tentar empurrar a goela abaixo, que é o nosso espaço, é o nosso momento. A gente precisa disso, a gente não precisa disso, a gente está destruindo com tudo. Eu vi uma matéria outro dia, tem até um menino chamado Firmino, que eu acompanho no Instagram, e aí ele fez um vídeo de um casal, que ele falou assim, casal gay gera primeiro bebê com o mesmo DNA dos dois pais. Impossível. Não existe. Não tem como. Um doou o sêmen e o outro pediu para que a irmã doasse o óvulo. Então ele está dizendo que o DNA é da família, mas o DNA é de um indivíduo só, nunca vai ser seu filho. É filho da sua irmã, tem o DNA da sua irmã, mas aí a manchete do Metrópolis era que o casal conseguiu. Então assim, até que ponto os jornalistas também não têm culpa de ficar lacrando isso, jogando isso. Mas tem, claro que tem. Para vender matéria, para causar esse impacto, porque seria mais justo, mais honesto com as pessoas, escrever lá a matéria para vender, botar lá o título para chocar e explicar-se no final, pegasse um especialista para explicar que o DNA não é do cara, nunca vai ser do cara. Você está querendo uma anomalia. Sim, e acaba enganando as pessoas, porque o que vai ter de casal agora querendo fazer esse procedimento, achando que aí tem o gênio dos dois pais, não tem o gênio dos dois pais, tem o gênio dos dois pais sim. Um pai e a irmã dele, a tia. Tem mais o gênio do avô. Na verdade, nem tia, olha como é confuso. A mãe, a mãe que vai ser tia. Tem mais o gênio do avô do que do cara mesmo. Aí se ele pensa que tendo o gênio da família, vai ter o gênio dele, o gênio dele não tem. Não é ele, não é dele. Ele não é, não produziu o velha dole. E assim, a gente vê umas coisas assim, são coisas absurdas. Igual uma menina hoje falando num vídeo, também uma amiga do Instagram, postou ela revoltada, porque a garota com um micro short andando no metrô, assim, do lado do outro. Aí alguém foi falar para ela que aquilo não era lugar para ela estar com aquela roupa. Ah, uma loura, uma loura que fala sobre, dá opinião. É, é. Pô, você é amigo dela? Eu queria trazer... Do Instagram. Ah. Eu não tenho seguidores, eu tenho amigos. Sim, sim, sim. Aí, o que acontece? Ela foi, ela detonou, a garota detonou, com certeza, a nossa querida. Ah, porque a garota faz o vídeo assim, meu corpo, minhas regras. Não tem esse negócio de meu corpo, minhas regras. A regra do metrô é a regra do metrô. A regra de convívio público, de sociedade. Também acho. Sabe? Também acho. A outra foi malhar na academia com um vestido transparente, assim, de meia calça, com a calcinha fidental. Foi expulsa da academia. Ah, me expulsaram, são machistas, são isso. Não, filha. Ali na academia tem outras iguais a você, que botam uma roupinha mais compridinha. Mas tem famílias, tem avôs, tem pais, tem mães, tem crianças, tem adolescentes. Vamos respeitar. As pessoas precisam aprender a respeitar. Tá tudo muito escrachado, tá tudo muito, sabe? Depois vem correr atrás do prejuízo quando acontece alguma coisa, quando é assediada, quando passam dos limites. Ah, mas eu não tô falando que é normal passar dos limites, tá? Vou deixar bem claro pra não falar que eu tô aqui. É, que eu tô falando que as pessoas procuram muito alguns caminhos que não tem volta. Sabe? E depois se converte e vai pra igreja. É. Vira a Andressa Uraque. Que já desistiu de tudo. E já cortou desse apolinho no meio. Então, tá feliz. Eu acho que tem muito essa questão que você vai puxando muito a corda. A corda vai arrebentar pra um lado. E vai arrebentar, né? Fortalecendo o lado mais forte. O lado mais forte é o lado das maiorias. Nunca vai ser o lado das minorias. As minorias devem ser respeitadas. Mas não querer impor a sua vontade, né? Goela abaixo perante as maiorias. Mas, Rafa, por favor. Olha, esse papo de minoria também pra mim não funciona muito pra alguns casos, tá? Porque eu vejo alguns grupos... Vamos embora. Nós somos uma minoria. Ah, blá, blá, blá. Mas na hora de te atacar, se você fizer um comentário infeliz aqui, aquela minoria, ela tem um poder tão grande que se ela usasse o poder pra ser respeitada, ela não precisava fazer isso. Porque na hora de cancelar alguém, eles são os primários. Essa minoria, esse piquititinho, cresce de uma forma. Eles impõem tanto o discurso de ódio, eles conseguem tanto... Eles falam que a gente que é contra determinadas coisas como essa, eu sou contra botar uma pequena sereia preta de cabelo alisado. Já que era pra representar uma pessoa preta, vamos lá, vamos representar ela na origem dela. Sim. Sabe? Sim. Aí vão me chamar de racista, vão me chamar de preconceituoso, vão me chamar de não sei o que, vão levantar a bandeira. E aí eles mesmos fazem a política do cancelamento, que vem da agenda woke, que é uma maneira que eles encontraram de tentar tolir alguns movimentos e falar assim, é a nossa maneira não agressiva de cuidar de vocês. Também conhecido como censura. Sim. É uma censura absurda, um cancelamento, uma política de cancelamento horrorosa. Quantas pessoas já não pensaram em tirar a própria vida por conta de cancelamento de internet. Por conta que tiraram já. Errado. E cancelamento de coisas erradas. Porque o fulaninho ouviu de uma forma, achou, entendeu? Começa a espalhar aquilo, começa a fazer um motinho, um movimentozinho. Aí vem todos eles juntos que não pensam, não fazem porcaria nenhuma da vida, só ficam ali replicando o que eles ouvem. Eles vão replicando, replicando. Teve um comentário num dos vídeos que falou assim, o melhor desse vídeo de cabeça pensante, que tem um vídeo que eu termino falando, eu sou uma cabeça pensante. Mas eu sou uma cabeça pensante. Eu tenho pena de você, do outro lado, que fez esse comentário, seu infeliz, que não tem nada na cabeça para pensar. Você precisa ser teleguiado, precisa andar na cabeça dos outros piolhos. É, cara, eu também acho isso, cara. Mas eu fiquei... Eu vou dar, não fiquei de rir. Eu fiquei, bom, claro, porra. Mas, cara, é verdade. Eu acho que não é a melhor maneira de você... de você conquistar o respeito através da imposição. Porque, justamente, eu até estava vendo a gente... Deixa eu dar um exemplo. Sabe quando eu aprendi matemática? Quando eu tive um professor no segundo grau, eu fui aprender matemática no segundo grau. Marcelo, o nome dele. Ele era todo sanadão, todo novinho, todo surfista, pegava onda e tal. O cara explicou matemática para a gente de uma maneira não impositiva. E aí todo mundo, a turma inteira, aprendeu a parada. Porque enquanto eu tinha um professor chamado Rosendo Pinheiro Júnior, lá do primário, o cara só faltava chegar com chicote em sala de aula. Impondo que a gente tinha que fazer aquilo ali, tinha que saber daquilo ali. Nada com imposição funciona, filho. Nada. Não, não funciona. O efeito é contrário. Sim. Gera uma revolta, gera um desconforto, gera uma coisa que você não sabe mais o que fazer. E raiva também. As pessoas têm raiva da pauta. Muita gente... O que... Raiva? Completamente. Eu tenho raiva da pauta. E eu estou me negando a ver filmes da Disney. Então, e olha que coincidência. Porque você é, sem querer, querendo atingido pela pauta. Você é beneficiado, ou seria beneficiado pela pauta por ser gay. Mas não sou. Não, eu sei que não. Com esse tipo de atitude deles, não. Eu sei que não é. Mas você está entendendo? Tipo, você pega uma... Você pega essa imposta... Cara, olha só. Qualquer ditadura se mantém pela imposição. De ideias, de valores, de leis. É tudo imposto. Nada é... Tudo é igual abaixo. O que acontece? Chega uma hora que a população se revolta e tira o cara do poder. Geralmente, isso aconteceu nas grandes ditaduras lá, militares dos anos 70, 60. E anteriormente também. Porra, aí você vai... Usa esse mesmo... Esse mesmo modo operante pra poder... Pra poder... Você impor o respeito. Cara, não vai funcionar. Você só vai ter gente com mais raiva. E aí... Desculpa. Aí o que acontece? As redes sociais, elas são alimentadas por ódio. Todo mundo sabe disso. Só. Todo mundo sabe disso. Então, os canais que criam, que se criam, né? Pra ir contra a agenda woke. É... Nem sempre disseminando ódio. Mas... É... Fazendo as pessoas ficarem irritadas com a situação. E as pessoas... Por quê? Elas querem. Não porque o cara tá... Ó, odeiem essa porra. Não. Mas do jeito que eles falam... Ele atinge o cara que quer odiar. Ele vai odiar. Vai ser cada vez maior isso. E aí a reação pode ser mais violenta. Eu acho que não é o caminho. Eu acho que o caminho é o caminho de aceitação, de respeito pro ser humano. Mas você já leu a descrição da agenda woke? Não. Nunca li. Quando você lê a descrição, é de uma maneira fofinha. É como se você que for contra esse tipo de emprego, dessa agenda... Você que é o preconceituoso, você que é o racista, você que é o fascista, você que é... Tudo que é oista. É. Tudo que tiver ista. Isso. Colunista. Golpista. Mas, na verdade, aquilo ali é um disfarce. Eles estão enfiando isso igual abaixo das pessoas e o efeito está sendo o contrário. Você vê isso. Você citou as bilheterias dos filmes e tudo mais. Está todo mundo odiando tudo. Está todo mundo... As pessoas estão deixando de ir ao cinema. Sim. Quando vê que é uma coisa que vai ter algum cunho entre as pessoas se há ou que vai abordar algum tema dessa agenda. Estou falando para as pessoas que não têm conhecimento da agenda. Claro, claro. Tem gente que odeia isso e não sabe nem o que é a agenda woke, não sabe nem que existe uma agenda que foi criada, blá, blá, blá. Eles precisavam mudar essa maneira de pensar. Eu quero falar uma coisa sobre esse lance da agenda woke e sobre comportamento, antes de a gente fechar esse assunto, que aconteceu essa semana passada, acho que você estava lá fora, uma professora universitária trans dançou um funk em cima de uma mesa durante uma... Você viu isso? Mas e só a foto? Era uma trans? Eu não sabia. Era uma trans, sexual. E aí todo mundo caiu de pau em cima da comunidade de trans. Aí eu estou falando que não sou trans, sou homem, sou gay, assumido. A gente não pode também culpar e apontar todo mundo, tá? Por conta do que uma fez. Ah, sem dúvida. Mas essa galera... Eu tenho até uma amiga minha que é MC Trans, ela é uma funkeira. A gente é completamente contrário, assim, os nossos discursos são completamente contrários. Mas eu respeito ela e ela nunca me desrespeitou. E eu achei o posicionamento dela bem legal, porque ao invés de ela atacar a trans como a própria comunidade trans estava fazendo com a garota, ela deu um toque pra que ela... Ela acaba sujando a imagem de todas as outras fazendo algo desse tipo. Então eu achei isso tão interessante de uma pessoa que vive uma realidade, que está no lugar de fala dela, como todo mundo adora falar, né? Eu estou no meu lugar de fala, eu não posso falar porque eu não sou trans, mas ela está. Ela chegar, ao invés de ela impulsionar o discurso de ódio, ela foi lá e colocou pra garota que não achou certo o que ela fez, que não era a maneira correta de agir, porque com isso ela acaba manchando a imagem das outras. Enquanto eu vi outras do segmento detonando, tentando ser politicamente correta, o conservador de direita, e que não era. Porque se você está do lado oposto do que eu estou, você não pode ter o mesmo discurso que eu. Você tem que se posicionar. É verdade. Você tem que abraçar a amiguinha que botou a bunda ali pra cima, rebolou de calcinha, de fio dental e cantando dentro de uma universidade. Você não podia atacar. Então, como é que elas querem ter respeito se elas são as primeiras a atacar? E é isso que eu sempre falo. Geralmente, quem mais pede a tolerância é quem é mais intolerante. É o que é mais intolerante. É quem mais ataca. É quem mais puxa o discurso de ódio. Levanta a bandeirinha. Não tem bandeira colorida, é bandeira de ódio. Essa é a verdade. Todas essas minorias, a primeira bandeira que elas levantam não é da cor, não é do sexo, é do ódio. E contra qualquer pessoa que é diferente delas. É isso.